Neste vídeo nós vamos trabalhar algumas palavras que focam a sílaba, no caso aqui, ar, ir, ir, or, ur, correto? Nós temos a figura de uma árvore aí e nós temos a palavra árvore. Podemos falar árvore. Para a criança nós falamos dos dois jeitos de maneira que ela possa captar, né? Alguns vão ar, rolou a língua, eles já vão saber que é o R. Para alguns vocês precisam focar árvore, sabe? Então aí, da maneira como vocês sentirem que é melhor, tá bom? Vamos novamente? Ar, ir, ir, or, ur. Então, à frente da vogal nós acrescentamos o R. Aqui nós temos uma frase, não é? Que diz assim, a árvore é bela. Todas as árvores são belas, não é? E necessárias. Então, aqui nós temos uma frase. Já podemos falar sobre o que é frase com a criança, né? É um conjunto de pensamento ali que forma um contexto, que forma um entendimento sobre algo que a gente quer comunicar, né? E que no final pode ser que tenha um ponto final ou outros pontos. No início, geralmente a gente faz uma frase afirmativa positiva ou negativa. Depois a gente já vai entrando com os outros sinais de pontuação, né? E mostrando que existe um segmento entre as palavras, não é? Para eles já entenderem isso também, tá? Então, aqui nós temos novamente, vamos. Ar, ir, ir, or, ur. E agora nós vamos à próxima lista. Aqui nós temos mais um conjunto de palavras. Quando eu ligar aqui, o aplicativo vai sumir. O bar, que é a primeira palavra à esquerda, e dormir, tá? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui as palavras. E aqui nós temos barba. Olha o ar aqui, ó. Bar. A sílaba bar, mais a sílaba bar, tá? Carta. Falar. Tá vendo? Pode ser falar. Perto. Verdade. Verde. Sorte. Porto. Torta. Porteiro. Surdo. Turma. Aí eu vou passar também da outra do jeito que nós podemos pronunciar. De uma maneira mais enrolando a língua, assim, olha. Eles gravam dos dois jeitos, tá? Na sala eu testo os dois jeitos. Barba. Carta. Falar. Perto. Verdade. Verdade. Verde. Verde. Sorte. Porto. Torta. Porteiro. Surdo. Turma. Eu vou limpar a tela para poder fazer o registro no caderno, ok? Não precisa ser o registro de todas as palavras, mas pelo menos algumas é importante. Se desejarem fazer frases, se já está um pouco adiantado aí na questão da leitura, vamos fazer frases. Vamos pegar a palavra e vamos construir um pensamento com ela. No caso, se nesse banco de palavras existir algumas que vocês não conhecem o significado, pesquisem no dicionário ou no Google, ok? Até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.